Era o William Cardish. A Fife, por outro lado, ignora os esforços de Ira e obriga Orum a ajudar Neva e cuidar dela de perto. Se você não quer que Orum caia na armadilha suja de Fife e Neva, curta nosso vídeo e mostre seu apoio a Orum para proteger Ira. Além disso, se você quiser que o amor de Orum e Ira nunca acabe, não se esqueça de deixar uma enorme conta azul de mau olhado e um emoji de coração vermelho na sessão de comentários. Enquanto Ira tenta entender por que a Fife é tão amigável com Neva, ela não confia em Neva. A Fife, por outro lado, está tentando manter Ira ocupado com os assuntos da fundação e enviar Orum para a bursa com Neva. Ira conclui rapidamente as tarefas atribuídas e parte imediatamente para evitar deixar Orum sozinho. Quando a Fife vir o sucesso de Ira, ela irá admirá-la e secretamente invejá-la. Neva quer comemorar com Orum no hotel à noite em bursa. No entanto, Orum rejeita a oferta de Neva e afirma que está pensando em Ira. Orum diz que participará de mais algumas reuniões sobre a empresa e Neva poderá voltar para casa. Isto mostra claramente que o coração de Orum bate por Ira e que ele não tem lugar próximo a Neva. Se Orum e Ira não tomarem cuidado, a cooperação de Neva e a Fife poderá ir mais longe a cada dia que passa. Cada passo de Afife pode ser mais duro que o anterior, e Neva correrá até o risco de se livrar de Ira para conseguir Orum. Orum precisa ver o que sua mãe e Neva estão fazendo e perceber o que está acontecendo ao seu redor. Orum não deveria ir para a bursa sozinho com Neva. Mesmo que ele tenha que ir, ele deveria levar Ira com ele. Quem trabalha na empresa de Orum deve ver o quão linda é a noiva de Orum e eliminar a ideia de que pode haver um relacionamento entre Neva e Orum. Os desenvolvimentos deste novo episódio, que todos aguardam ansiosamente, vão manter os telespectadores da série colados na tela. A luta entre a confiança de Ira em Orum e os planos insidiosos de Neva proporcionará ao público momentos emocionantes. Não se esqueça de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal e comentar. Aqueles que querem que o amor de Ira e Orum continue, não se esqueçam de deixar contas azuis de mau olhado e emojis de coração vermelho nos comentários. Vejo você no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Conte-nos seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão ocioso. Alguém pode se inscrever para pagar tanto. Divirta-se assistindo. Orum e Ira continuam morando em lugares diferentes na mesma sala. E esta situação agora deixa os dois amantes muito cansados. Porque mesmo que eles queiram dormir juntos, eles não podem dizer um ao outro que querem dormir juntos por causa do constrangimento. E à noite eles vêm para o quarto. Ira olha para a cama. Orum é da mesma forma. Ira remonta aos dias em que ela era aquela terrível escrava do passado. Há muitas coisas terríveis em suas memórias. Novamente Ira assora um dia e Orum diz porque você está assim. Ele diz para deitar e fazer a cama de Ira no chão. Ira está deitada no chão frio. Ira aceita sem dizer nada. Agora ela pensa naqueles dias e sente uma grande tristeza. Ele lamenta muito ter vivido, embora não os merecesse. Vamos continuar assistindo. No passado, Orum coloca Ira no chão gelado. Ele também não o deixa sair do quarto e também coloca uma cama embaixo dela e... Era bem-me, cara, deixa. Olá a todos, meus queridos amigos. Hoje falaremos sobre o emocionante novo episódio da série Isare. Mas antes não esqueça de curtir nosso vídeo e se inscrever em nosso canal. Além disso, não se esqueça de compartilhar sua opinião na sessão de comentários no final do vídeo. No novo episódio da série Isare, vemos que Ira começa a suspeitar da relação entre Neva e Orum. Embora Ira confia em Orum, ela não quer deixar Orum sozinho por causa de sua desconfiança em relação a Neva. Afife, por outro lado, ignora os esforços de Ira e obriga Orum a ajudar Neva e cuidar dela de perto. Se você não quer que Orum caia na armadilha suja de Afife e Neva, curta nosso vídeo e mostre seu apoio a Orum para proteger Ira. Além disso, se você quiser que o amor de Orum e Ira nunca acabe, não se esqueça de deixar uma enorme conta azul de mau olhado e um emoji de coração vermelho na sessão de comentários. Enquanto Ira tenta entender por que Afife é tão amigável com Neva, ela não confia em Neva. Afife, por outro lado, está tentando manter Ira ocupado com os assuntos da fundação e enviar Orum para a bursa com Neva. Ira conclui rapidamente as tarefas atribuídas e parte imediatamente para evitar deixar Orum sozinho. Quando Afife vir o sucesso de Ira, ela irá admirá-la e secretamente invejá-la. Neva quer comemorar com Orum no hotel à noite em bursa. No entanto, Orum rejeita a oferta de Neva e afirma que está pensando em Ira. Orum diz que participará de mais algumas reuniões sobre a empresa e Neva poderá voltar para casa. Isto mostra claramente que o coração de Orum bate por Ira e que ele não tem lugar próximo a Neva. Se Orum e Ira não tomarem cuidado, a cooperação de Neva e Afife poderá ir mais longe a cada dia que passa. Cada passo de Afife pode ser mais duro que o anterior, e Neva correrá até o risco de se livrar de Ira para conseguir Orum. Orum precisa ver o que sua mãe e Neva estão fazendo e perceber o que está acontecendo ao seu redor. Orum não deveria ir para a bursa sozinho com Neva. Mesmo que ele tenha que ir, ele deveria levar Ira com ele. Quem trabalha na empresa de Orum deve ver o quão linda é a noiva de Orum e eliminar a ideia de que pode haver um relacionamento entre Neva e Orum. Os desenvolvimentos deste novo episódio, que todos aguardam ansiosamente, vão manter os telespectadores da série colados na tela. A luta entre a confiança de Ira em Orum e os planos insidiosos de Neva proporcionará ao público momentos emocionantes. Não se esqueça de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal e comentar. Aqueles que querem que o amor de Ira e Orum continue, não se esqueçam de deixar contas azuis de mau olhado e emojis de coração vermelho nos comentários. Vejo você no próximo vídeo. Tchau. Tchau.